Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, Operação contra a Lavagem de Dinheiro, cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Gramado. A Prefeitura assina convênio com o Estado para obras de contenção. Os 70 anos de Gramado. Empresas e pessoas que fizeram a história recebem homenagens. Gramado em concerto. Estão abertas inscrições para grupos de câmara e aulas de campo. Confira depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Um lugar único que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortências. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga Estação Férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E é claro, com a qualidade das operações da estação. É ter com quem contar. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É segura com o sonho, é por consertatão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Bom, a Claro, você se conecta mais com o que ama. Operação contra a lavagem de dinheiro cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Gramado. A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira grande operação policial em combate à lavagem de dinheiro e associação criminosa na cidade. Ao todo, 35 policiais civis cumpriram medidas judiciais de 20 mandados de busca e apreensão, sendo 15 deles em Gramado, 13 em Canela, um em Minas Gerais e um em São Paulo, além de sequestro de um imóvel em Gramado, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, apreensão de sete veículos, inclusive de alto padrão, bloqueios e afastamento de sigilos de contas bancárias. As investigações iniciaram-se em São Paulo. Em 2021, quando um casal de idosos foi lesado em cerca de R$ 4 milhões por investigados que mantinham relação de confiança com as vítimas, um apartamento de alto padrão localizado no centro de Gramado teria sido transferido fraudulentamente da vítima para os investigados, bem como valores em dinheiro que estavam em um cofre do casal e foram subtraídos. O montante, segundo a delegada de polícia de Gramado, teria sido logo após investido em uma construtora com sede no município, que também está sendo investigada. Conforme a delegada Fernanda Aranha, a ação realizada nesta manhã busca reforçar as provas já existentes na investigação policial, com apreensão de documentos, objetos e bens, inclusive para ressarcimento da família da vítima. A Prefeitura assina convênio com o Estado para obras de contenção. Mais uma boa notícia que visa a reconstrução de locais atingidos pelas chuvas em Gramado. Nesta quarta-feira, o prefeito Nestor Tissot foi recebido pelo governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para assinatura do convênio que visa a execução de contenção em trechos da linha 28, no interior do município. O investimento total é de R$ 5,480,000. Conforme assinado, o Estado arca com R$ 3,8 milhões e R$ 1,6 milhões ficam de contrapartida do município. O valor será utilizado para a construção de muros de gabião que vão contribuir para a continuidade da recuperação da infraestrutura das localidades atingidas. O Gramado em Concert vem chegando. Estão abertas inscrições para grupos de câmara e aulas para canto coral. Festival Internacional de Música Gramado em Concert chega à sua 11ª edição entre os dias 1º e 8º de fevereiro de 2025, com aulas práticas voltadas para alunos e uma programação de atrações aberta ao público. As inscrições para a participação de grupos de câmara e práticas de orquestra do festival estão abertas. Serão oferecidas bolsas integrais a quatro grupos de câmara, que somem um total de até 20 integrantes. Poderão inscrever-se grupos brasileiros e estrangeiros, que contenham de três a sete integrantes. Serão aceitas inscrições apenas de grupos, que terão ao menos seis meses de existência comprovada. O festival também anunciou as inscrições para as classes de regência coral e canto coral. Ao todo, serão 10 vagas para regência e 40 vagas para oficina de canto. As inscrições permanecerão disponíveis até o dia 20 de dezembro. Dúvidas sobre o processo e link para inscrição pelo e-mail. Gramado em Concert 2025, arroba gmail.com Em sua 17ª edição, o Prêmio Revista Sabores do Sul reafirmou seu papel como uma das principais importantes celebrações da gastronomia regional, reconhecendo os talentos que encantam com experiências únicas. E neste ano, o restaurante Chalhezinho, em Gramado, foi consagrado em duas categorias. Restaurante Revelação de Gramado e Melhor Cozinha Suíça. Inaugurado na cidade em 2023, Chalhezinho trouxe para a Serra Gaúcha a tradição e excelência, que marcaram seus 45 anos de história. Localizado na Avenida Borges de Medeiros, próximo à Praça das Etnias, o restaurante conta com 900 metros quadrados e tem lugar para até 260 pessoas. O espaço combina rusticidade e modernidade, destacando móveis em madeira e pedra que remetem aos tradicionais chalés alpinos. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Quinta-feira foi quente e de sol na região das Hortências. Os termômetros chegaram a marcar quase 30 graus na tarde de hoje. Para sexta, amanhã deve ser de céu nublado, mas as chances de tempestades se formarem na parte da tarde. Amanhã à noite, até o momento, a possibilidade de chuva chega a 90%. A temperatura ainda continua alta, com a mínima em torno dos 16 graus e a máxima podendo chegar a 27. A temperatura ainda continua alta, com a mínima em torno dos 16 graus e a máxima podendo chegar a 27. O 70 anos de Gramado, empresas e pessoas que fizeram história recebem homenagem. Em cerimônia realizada na Sociedade Recreio Gramadense, o prefeito Nestor Tissou e o vice-prefeito Luia Barbacov realizaram a entrega das condecorações, títulos honoríficos e homenagens alusivas aos 70 anos de Gramado. Um momento especial, onde aqueles que constroem e participam do desenvolvimento da cidade são reconhecidos. Os títulos honoríficos ficaram com Paulinho Micharia, Família Broilo e Planta Gramado. Foram condecoradas com o mérito Major Nicolete os servidores que atuaram no gabinete de crise durante as chuvas de maio. Receberam homenagem Gramado Empreendedor e empresas que tiveram grandes arrecadações de SS e ICMS. Entre eles, pelo terceiro ano consecutivo, a Floribaldo, empresário Valdir Cardoso. É um acontecido, a empresa vai crescendo, graças aos nossos colaboradores a empresa cresce. E aí, são várias empresas boas, mas felizmente temos aí, né, crescendo e podendo contribuir para o município, o estado e o próprio país, né. Então, ajudando a comunidade também, né, hoje com 600 empregos direto. Então, acredito que a Floribal tem sentido na cidade. Nesses anos todos, quais os desafios de manter a empresa e de manter os colaboradores? Os desafios são vários, né, mas a gente sempre otimista, sempre nunca desanimando e bola pra frente e vamos trabalhar. Muito trabalho, muito suor. E aí, tudo funciona. A categoria também teve destaque para as agroindústrias. Com sede no interior de Gramado, mais precisamente na linha Ávila, a Doces Augustem foi homenageada pelos sete anos de atuação. Primeiramente, gostaria de dizer que hoje eu aqui representando a Doces Augustem, não é só a nossa empresa, mas sim todas as agroindústrias do interior de Gramado. Hoje o interior de Gramado é extremamente farto em cultura, gastronomia, e Gramado hoje conta com inúmeras agroindústrias, cada um com o seu produto, cada um com a sua diversidade específica de imigrações diferentes, tanto italiana quanto alemã, e é muito gratificante hoje estar aqui recebendo esse prêmio, comemorando os setenta anos da nossa cidade de Gramado. Sempre gosto de dizer que carregamos uma marca gigantesca nas nossas costas, que é a marca Gramado, né. Então, é muito importante e gratificante estarmos aqui hoje. Em celebração aos setenta anos de Gramado, comemorados em quinze de dezembro, as famílias dos primeiros governantes do município, já falecidos, receberam homenagens. Também foram homenageados os que governaram a cidade nas últimas décadas, e também os que estiveram à frente da comissão que trouxe a independência para o município. Representantes das etnias portuguesa, alemã, italiana e afro-brasileira foram reconhecidos. Morando no Rio Grande do Sul há seis anos, a vice-cônsel de Portugal revela ser apaixonada por Gramado. É com grande orgulho que eu estou mais uma vez em Gramado. Não é a primeira vez que eu venho cá. É impossível estar no estado do Rio Grande do Sul e não vir a Gramado. É com grande orgulho que eu estou cá hoje, precisamente para receber em nome da comunidade portuguesa, receber esta homenagem a todos aqueles portugueses que chegaram em 1752 e que entraram no Rio Grande do Sul e que começaram a desbravar território e começaram a fixar-se no estado do Rio Grande do Sul. E, claro, trouxeram a culinária, trouxeram a religião, trouxeram os hábitos e costumes, os trajes, a maneira de estar, a maneira de falar. Eu revejo muitas vezes pontos de... Eu estou aqui, tanto que há bocado me enganei e disse que estava em Portugal. Não estou em Portugal, estou no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Mas o estado do Rio Grande do Sul é muito acolhedor e a prova disso é esta homenagem que está a ser feita pela responsabilidade da Prefeitura de Gramado. E é com grande orgulho que eu recebo esta consideração à nossa chegada aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Como tu falastes, vens muitas vezes a Gramado. O que tu enxerga, o que tu percebe de mais marcante da cultura portuguesa aqui na cidade? Assim que eu venho a subir a serra, a chegar a Gramado, todas as hortências que estão pelo caminho fazem-me lembrar quando eu, em Portugal, chego aos Açores ou ao norte de Portugal, que as estradas estão carregadas de hortências. Portanto, esse é o ponto, desde a primeira vez que eu cá vim, que é o ponto que me faz lembrar onde é que eu estou. Essa é uma das coisas que, para mim, é bem marcante. E depois tem outras. Nós encontramos cá vários portugueses. Na Praça das Etnias temos a Casa Portuguesa, que é a mais pequenina, mas para mim é a mais bonita. E pronto, vejo que as pessoas efetivamente reconhecem muitas das coisas e principalmente a nível cultural. Há muitos escritores, muitos professores que continuam a cultivar e a dar a conhecer o que é que foi a história. Porque não vale a pena nós fecharmos os olhos, nem natar areia para os olhos de ninguém, não é? Porque efetivamente a história aconteceu. Tenha sido da melhor forma, não tenha sido da melhor forma, mas aconteceu e foi assim que se passou. De modo que há várias coisas, como, por exemplo, na festa da Colónia, em que eu me revejo quando vejo o desfile, não sei, o acolhimento que se tem aqui em Gramado e a segurança que nós sentimos quando caminhamos em Gramado. O que é engraçado, estamos tão próximos do resto, por exemplo, em Porto Alegre, onde eu estou diariamente a trabalhar, e noto-se uma diferença muito grande. Portanto, eu aqui sinto, eu vim aqui e deixei a minha bolsa, o meu celular, não estou nada preocupada com isso, porque eu sei que está seguro. Uma última informação, a campanha Dia de Doar foi estendida até o dia 18, podendo ser entregues leite, fraldas e artigos de higiene. Irão beneficiar duas entidades, o Instituto Santíssima Trindade e o Lar Maria de Nazaré. As doações podem ser feitas na Câmara de Vereadores e na Academia Board Center, no bairro Avenida Central. O Gramado Notícias volta amanhã, aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal Seio Está Claro para Gramado e Canela, e pelas plataformas RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.